No Tag Games de volta! Então gurizada, dessa vez aí mais um vídeo e dessa vez Euro 2016 Como vocês sabem, vocês viram aí na live que eu fiz anteriormente Agora tem a UEFA Euro 2016 Então vamos jogar E pela enquete que teve lá no Facebook, o vencedor aí foi o Portugal, a seleção de Portugal Vamos jogar nível estrela, duração de 5 minutos Porque... né, vai ser Então vamos selecionar o time Pegar aqui Portugal Que foi o que o pessoal pediu, né? Então vamos de Portugal Beleza, grupo C, nosso grupo tá bom até, gurizada Áustria, Única e Islândia, é um grupinho bacana Acho que da primeira fase a gente passa Eu não sei as regras da... da UEFA Euro Se tem duas partidas, tem turno e retorno Mas vamos ver, né? Eu acho que... acho que não vai ter nenhum turno e retorno Acho que são só 3 jogos da primeira fase Mas vamos ver Olha aí a entrada Beleza, UEFA Euro 2016 Show de bola Ganhei 100 pontos Poxa, deve ser uns mil pelo menos Mas no mínimo mil Vamos arrumar o time aqui, deixar o time pronto E vamos embora então Vamos pro jogo Já arrumamos os nossos times Só confirmar se tá tudo certinho aqui Tá certinho, beleza Os uniformes são esses aqui Olha o de Portugal Olha o terceiro de Portugal Que massa, velho Vamos jogar com esse daí pra dar sorte O preto Beleza, então vamos pro jogo aí É 5 minutos e é modo estrela É o UEFA Euro 2016 Então vamos lá então UEFA Euro 2016 Gurizada Começa o jogo Tiago com a bola Pro Miguel Pro João Continho Ou Montinho Não sei Beleza Cara, eu botei o Cristiano Ronaldo No lado errado Agora que eu vi O Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo Dessa nova etapa do canal aí De 15 mil inscritos Que agora eu estou postando Mais vídeos de zoeira E etc Então eu espero que vocês Estejam realmente gostando Esses vlogs que eu tô fazendo E é isso aí Vamos lá Tiago Vamos o Vieirinha Ricardo Carvalho Boa Ricardo Carvalho Tiago Miguel Lá pro Dani Deu ele com a bola Não Dani Não Vamos com o Entrão Alves Pontinho Lá pro Dani Primeira fase É obrigação Da gente passar E aí gurizada Primeira fase É obrigação Eu tenho que terminar ainda A UEFA Champions League Cara Eu tenho Tenho que terminar Tô lá semifinal Contra o Barcelona Se eu não me engano O Real Madrid Um negócio assim Faltam umas duas Ou três partidas aí Eu tenho que terminar Paresma Dani Lá pro Cristiano Ronaldo O Mito Nossa senhora Afasta Zorga É nossa Olha lá Moutinho com a bola Cruza de primeira Moutinho O Quaresma Não deu O Miguel Olha o Miguel Olha o Miguel Bateu Bateu Defendeu o goleiro E dois toques Dois lances Vamos lá Vamos deixar Saiu sozinho Boa Boa nada O que o cara fez Você é louco Entregou a bola Não faça Não faça isso Não velho Que time Tô jogando Islândia Cara Islândia Não dá Perder pra Islândia Dani Lá pro Cristiano Ronaldo Rapaz Toca Boa Boa Moutinho Não Vai Hélio Não Boa Boa Tiago Aparece Vai lá em cima Pro Cristiano Ronaldo Vai pegar essa bola Quase Vamos Dani Vamos Dani Boa Dani Deu um corte Deu outro Quaresma Cristiano Ronaldo Bateu É De Portugal Cristiano Ronaldo Abrimos O placar Olha o lance Ia ser falta ali Mas aí O gris Seguiu Quaresma Tocou Cristiano Ronaldo Tocic Chutou lá No fundo Do gol Tá lá Tá lá Tá lá Portugal Islândia Zero Até porque Tomar gol Pra Islândia Você é louco Né Porque tomar gol Pra Islândia Você é louco Né Boa Boa Lá pro Dani Lá pro Dani Vai chegar Não chegou Boa 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 偏cha Boa Boa Ben Él Faltou ali Faltou ali Será que vai ser gol Será Ah meu Deus Deixa eu me preparar aqui Agora vai ser Vai ser Vai ser Buche É ele Estilo Renato na bola É Cristiano Renato na bola Ah mano Quero tocar rasteira Rasteirinha ali Tá muito aberto, velho Vou tentar tocar rasteira Mano, pegou em quem essa bola? Como é que pegou, velho? Nem deu refreio, que beleza João Moutinho cobrou Cristiano Ronaldo Nossa O cara é o mito Gol É de Portugal Cristiano Ronaldo O cara é o mito, cabeceou O goleiro deu rebote E ele chutou O goleiro deu rebote E o goleiro, o Cristiano Ronaldo Contou, chutou O goleiro não sabia nem o que ter a foto Ele foi caçar a borboleta Meu Deus do céu, velho Cristiano Ronaldo joga muito Portugal 2 Islândia 0 Terminado o primeiro tempo Vamos então para o segundo tempo De muito mais emoção Vamos com o Cristiano Ronaldo Vamos atrás da bola com o Cristiano Ronaldo Você é louco? Boa Thiago Dani Quaresma Para o Dani Vai bater no Caetim Goleiro Defendeu Estava esperto Miguel Miguel com a bola Olha o Miguel Contra-ataque do time de Portugal A seleção de Portugal Vamos Vieirinha Vamos Vieirinha Olha o Vieirinha Correndo Correndo Meu Deus do céu O Vieirinha cruzou Para o Dani Cabeceou Meu Deus Dani Que isso Dani Não Dani Não Não faça isso Daí tu desanimou Você é louco Estamos bem 2x0 Está tranquilo Está favorável Está beleza Olha lá João Montinho Para o Miguel Para o Cristiano Ronaldo Está levando a bola Não só para o Dani Vai dar para ele Meu Deus Thiago Para o Miguel O João Montinho O Cristiano Ronaldo Para o Miguel O Cristiano Ronaldo Pegou Não deu O Cristiano Ronaldo Quer fazer o rastrick Quer fazer 3 gols Numa partida O Cristiano Ronaldo Pegou a bola Dani Vamos Dani Uou Dani Bateu Defenda o goleiro É escanteio Para a seleção de Portugal Veja no lance Dani 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 Deu um drible Ali Que tortou Os dois Zagueiros E depois Soltou um canhotaço Quer dizer Na verdade Foi um direitaço E o goleiro tocou Lá para o 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 Vamos lá Então Montinho Quaresma Estilo Ronaldo Com a bola Estilo Ronaldo Com a bola Estilo Ronaldo Pega Estilo Ronaldo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai terminar o jogo Está terminando já Está terminando o jogo Olha lá Dani Lá para o Quaresma Meu Deus Meu Deus do céu Se ele faz esse gol Se o Quaresma Faz esse gol Entrar para a história Olha isso Mano Ia dar de cobertura E de voleio Por cima do goleiro Não entrou Não chegou nem a ir a gol Mas se fosse a gol Ia entrar Velho Como o Thiago Com a Thiago Dani Será que vai sair o hot trick Do Cristiano Ronaldo Ou vai ficar para o próximo jogo Ai 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 Arrebentei maluco Boa Vamos nós Vamos nós Não cara Não 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 vou tomar gol para a Islândia Por que tomar gol para a Islândia Você é louco Não Acredito nisso Tomamos golo No final do jogo Para a Islândia Não 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 Pelo menos Então vamos fazer três Né Velho Falou ficar feio Pelo amor de Deus Cadê o Cristiano Ronaldo Ele foi oportunista Mas a defesa vai ter muita coisa Olha o Cristiano Ronaldo Olha o Cristiano Ronaldo Ah Velho Ai Caramba Termina o jogo Portugal 2 Islândia 1 Não foi rosado do que gostaria Os 2x0 Estavam ótimos Mas a gente deu moleza E tomamos Então aí O segundo gol Quer dizer A gente tomou o gol Mas Ganhamos O importante é os três pontos Estamos lá na liderança E é isso Que importa É isso que importa E agora Vamos mandar um salve Para o pessoal do Facebook O pessoal aí Que está sempre curtindo Comentando Curtindo Comentando Comentando Curtindo Curtindo Comentando Então é isso aí gurizada Vou mandar um salve Para essa galera aí Que está sempre aí Interagindo no Facebook É no meu Facebook pessoal Vai estar na descrição Meu Facebook pessoal Eu acho que está na descrição Mas está aí Tamo junto Então vamos ver aí gurizada Primeiro salve aí Para o Felipe Salve também Para o Rafinha Rafael Mendoza Para o Gabriel Generoso Para o Henrique Barros Diego Chardozzi Otávio Melo Da Silva Anderson Hartman Rosemary Luz Henry Viegas Rafael Zervone Vitor Lima Vitor Lima João Vitor Vitor Soares Anderson Machado Anderson Machado Carlos Zózio Gabriel Gilete Wertho Rendante Daniel Nascimento Nelson Martins E Matheus Ornelas Esses foram os caras aí Dos, 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 dos likes Agora o pessoal dos comentários Deixem algum diferente Fábio Soliveira Salve Yuri Tins CRVG Salve Wesley Snyder Salve João Pedro Silveira Salve Antônio Marcos Vela Júnior Salve E é isso aí gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Dessa série Se estão gostando Comentem Divulguem Compartilhem Compartilhar e divulgar É a mesma coisa Mas Deixa like Compartilha Divulga Comenta aí Que cara Motiva muito mesmo Cara Então Eu estou voltando aí Com o PES Porque fazia uns dias Que eu não vou postar uma PES Depois da 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 live Mas eu vou tentar conciliar aí gurizada Terror Lives PES Vlogs Então Comentem Compartilhem E divulguem É nóis Lembrando Lembrando Fazer uma coisa diferente aqui Fazer uma coisa diferente Todos 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 Que compartilharem No Facebook Que compartilharem Esse vídeo No Facebook E me marcar Lá no Facebook Eu vou mandar salve no próximo vídeo Vai ser assim Quem compartilhar Eu vou Eu vou printar Eu vou tirar print E vou mostrar aqui no canal Todos Que compartilharem E me marcar E lá Bota Marlon Teixeira Ferreira Marlon Teixeira Ferreira Marlon Teixeira Ferreira Me marca lá O pessoal que tem no Facebook Aí Ou só compartilha No link Da Que vai estar Na página do Facebook 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 Focou Barra Matagames Compartilhando Esse vídeo Eu vou tirar print E vou postar no próximo vídeo Aí Então é isso aí Gurizada Espero vocês aí Fazendo isso Que no próximo vídeo Vai ter salve Para o pessoal Que compartilhar Então é isso aí É nóis Valeu Falou Abraço E fui Fui